Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado. Nós estamos rezando, continuamos rezando pelas missões e como foram ali no final de semana passado, nós estamos vivendo o mês missionário na igreja. Toda igreja reza pelo bom êxito das missões em locais, principalmente de grande insalubridade, de grandes desafios. A igreja é realmente uma igreja que está sempre em busca de desafiar-se a si mesmo, tentando resgatar as suas ovelhas que estão perdidas. E hoje nós estamos ouvindo, neste 28º domingo do tempo comum, o Evangelho de Marcos, que está no capítulo 10, versículos 17 a 30, que diz Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom, mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho e não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse Só uma coisa te falta Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus, então, olhou ao redor e disse aos discípulos Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um buraco, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso. E perguntavam uns aos outros Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse Para os homens, isso é impossível Mas não para Deus Para Deus, tudo é possível Pedro, então, começou a dizer-lhe Eis que nós deixamos tudo e te seguimos Respondeu Jesus Em verdade, vos digo Oração, glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos, amadas irmãs Jesus está a caminho de Jerusalém E nessa caminhada, Jesus continua disciplinando os seus discípulos e vai encontrando com pessoas Entre essas pessoas tem aí este jovem, é o jovem que nós conhecemos como jovem rico O texto pode ser utilizado, esse texto do evangelho, pode ser utilizado a partir de várias perspectivas Perspectivas, né? Perspectiva teológica, perspectiva espiritual e uma perspectiva também social Só a partir de então, podemos dividir todo o texto do evangelho e podemos falar desse texto sem muitas dificuldades Primeiro, nós podemos falar do seguinte, o versículo 17, a pergunta do jovem, né? O jovem pergunta a Jesus, se aproxima de Jesus, como nós sabemos, como uma pergunta, né? E o que ele deve fazer para ganhar a vida eterna? A pergunta revela um grande desejo do jovem, pois apesar de ser rico, ele se sentia vazio Ele era vazio, e aí vai em direção a Jesus para perguntar realmente como ganhar a vida eterna, como viver plenamente, segundo a perspectiva do reino de Deus E Jesus vai corrigindo, porque ele chama Jesus de bom mestre Vejamos no versículo 18, a correção que Jesus faz, né? Antes de dar a resposta para ele, Jesus o repreende e corrige a pergunta e diz Por que me chama de bom? Só Deus é bom Jesus destaca a importância, aqui no contexto do evangelho Jesus destaca a importância de reconhecer a bondade perfeita de Deus E não nos próprios méritos humanos Então, a bondade perfeita de Deus se sobressai a todos os méritos humanos E redefine aí a ideia de bondade como algo que vem unicamente de Deus Então, a bondade é algo que vem de Deus E não do ser humano Mas é uma bondade que, vinda de Deus, deve também ser abraçada por todos E aí Jesus coloca a redefinição para um campo mais teológico, espiritual Mas para um campo além de nós, além da física Que nós poderíamos chamar de metafísica, na filosofia Depois, Jesus manda ou pergunta para o jovem sobre a observância dos mandamentos Que está no versículo 19 e 21 E são praticamente os mandamentos relacionados com a própria convivência Com a convivência do povo, com a convivência com o povo Que é o mandamento não matar, não roubar, honrar pai e mãe, etc E Jesus diz, o jovem, aliás, o jovem diz a Jesus Que já observa esses mandamentos desde o início da sua vida Já obedece há muito tempo Realmente estabelecendo aí esse contato de obedecer Que obedece esses mandamentos Ele era moralmente correto Ele era um jovem rico, mas um jovem moralmente correto Ele tinha uma correção muito grande e muito boa E aí, o desafio, ponto 4 O desafio de Jesus, que está no capítulo 21 Vai, vende tudo o que tens E aí a coisa parece degringolar na visão dos jovens Porque Jesus revela que a posse das riquezas Estava impedindo o jovem de alcançar a plenitude espiritual Esse jovem se sentia vazio realmente espiritualmente E a riqueza estava impedindo deles alcançar essa plenitude O chamado de Jesus não é apenas para obediência aos mandamentos Mas para o desapego radical É um desapego radical e uma confiança total em Deus Essa aí é a grande importância O desapego radical e uma confiança total em Deus Pois aí depois Jesus Cristo vai fazer algumas observações Que vão ficar para o final Nós iremos ver agora no capítulo, no versículo 22 Versículo 22, a reação do jovem Ouvindo a exigência que Jesus faz para esse jovem Ele sai entristecido profundamente E vai embora Pois possui muitas riquezas Ou seja, ele é um jovem rico Ele possui muitas riquezas E sai profundamente triste Porque não é capaz de se desapegar dos seus bens Essa reação demonstra como a riqueza pode ser um obstáculo Um obstáculo ao discipulado E a entrega total a Deus Então as riquezas podem ser um obstáculo grande Ao discipulado, ao seguimento de Jesus E a entrega total, a confiança total em Deus E aí Jesus vai falar sobre as dificuldades Que está no capítulo, no versículo 23 e 25 Sobre a dificuldade para os ricos ganharem o reino de Deus Jesus aproveita para ensinar os discípulos Quão difícil, quão difícil ou quão dificilmente Entrarão no reino de Deus os que têm riqueza Ele utiliza uma hipérbole até Ele utiliza uma hipérbole e vai dizer Que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha Nós sabemos que Jesus não está falando de uma agulha de costurar Mas uma agulha é um buraco, pedras Então é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha Do que mesmo um rico entrar no reino de Deus E aí logo em seguida vem o espanto dos discípulos Como sempre, né? Os discípulos ficam espantados Nos versículos 26 a 27 E dizem então Quem pode ser salvo, Senhor? Quem pode ser salvo? Aí Jesus vai responder Olha, para o homem Para o homem é impossível É impossível ser salvo É impossível para nós sermos salvos Mas para Deus não Deus é misericordiosamente amoroso Aliás, aí está dando uma junção Misericórdia e amor, né? Mas Deus é muito amoroso Isso nos lembra que a salvação é uma obra divina A salvação é uma obra divina E não pode ser alcançada pelos próprios esforços Ou méritos Do homem em si Do humano em si Essa salvação não é alcançada pelo esforço humano Os méritos humanos Mas sim é uma graça dada por Deus É um dom gratuito de Deus E nós devemos abraçar esse dom gratuito E realmente viver esse pleno tempo de salvação Os discípulos fazem aí, se espantam E aí Jesus faz uma promessa A promessa da recompensa Versículos 28 a 30 Quando Pedro diz Destacando que os discípulos deixaram tudo Para seguir Jesus E Jesus responde Com uma promessa Uma promessa A promessa de receber Aqui na terra Todos os bens necessários E a conclusão Desse texto É interessante Essa passagem Nos convida a refletir Sobre o perigo de deixar Que a riqueza O apego aos bens materiais O apego aos bens Domine o nosso coração Nós não devemos ser dominados Pelo apego aos bens materiais Pela riqueza Pelo dinheiro Mas devemos depositar Nossa confiança Confiança Com radicalidade A nossa confiança Em Deus Só Deus pode nos dar A salvação A vida eterna Não é uma conquista Não é uma conquista Pelos meros méritos Ou posses Mas pela entrega a Cristo E a sua missão O reino de Deus Tem suas próprias Recompensas Que superam qualquer Bem Ou qualquer Bem terreno Tem suas recompensas Que superam Qualquer bem terreno Lembrando ainda Que Jesus tem feito Aí o anúncio Da paixão E esses discípulos Estão aí sendo Ensinados A ver Que o reino de Deus Não é um reino De bens materiais Mas é um reino Que está a serviço Do próximo A serviço dos irmãos A serviço dos mais pobres A serviço daqueles Que realmente necessitam De um abraço maior De um aconchego maior De um sentimento maior De compaixão de Deus Que Deus possa abraçar A cada um de nós Deus nos abençoe Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Paz e bem Queridos irmãos e irmãs Um grande abraço E um bom final de semana Para todos